Nessa época de férias que é mais tranquila, você pode aproveitar para organizar sua casa. Ideias não faltam aqui na Evolukit. Cozinhas, você pode montar sua copa, pode montar o dormitório de casal, o dormitório das crianças. Olha só, com os módulos, todos com estrutura de madeira maciça, gente. Tem opções de cores, esse aqui, por exemplo, a cama de casal, você pode montar. Tem os módulos com baú, tem estante, poltrona. Vem dar uma olhadinha nesse quarto de criança, como ficou interessante. Você usando a sua imaginação, usa a criatividade, você pode montar um quarto assim. Até para escolas, eles têm módulos para você dar uma renovada na sua escola, que está com uma carinha bonita, né? E aqui para a área de serviço, tem os módulos também para dispensa. Tem até módulos com tábua de passar. Vamos dar uma olhadinha no preço aqui da Evolukit, quatro vezes sem juros. Armário, gente, esse é o armário multiuso. As prateleiras na parte interna são opcionais, você pode escolher. E aqui, ó, eles colocarão até pedra para você perceber como aguenta, viu? Suporta até 100 quilos numa prateleira. O preço dessa estante, ou melhor, desse armário, 1,38 por 70 por 30 de profundidade. Quatro parcelas de R$ 16,00. E se você preferir um pouquinho maior, tem esse na medida de 1,80 por 70 por 45. Quatro parcelas de R$ 26,00 o armário multiuso aqui na Evolukit. Todos de estrutura de madeira maciça. Você pode pedir, pode agendar, então, que eles montam gratuitamente para você. São Paulo e Grande São Paulo. Segunda, sexta das 10h, a gente, duas sábadas até às 18h. E domingo, eles ficam até às 17h. Tatuapé, Rua Antônio Camargo, 81. Itaí, Santa Justina, 514. Perdizes, Dona Germane Bouchard, 534. Telefone 866-5730-Evolukit.